Senhor Presidente, V. Exª me permite. Deputado relator, eu quero dizer a V. Exª que, em primeiro lugar, a negociação tem ocorrido de maneira permanente, de maneira constante. Durante todo o período em que esse tema esteve na Comissão Especial, ocorreram inúmeras reuniões e tentativas de entendimento. Eu entendo, Sr. Presidente, que o fato de ter sido promovida essa emenda aglutinativa, que juntou dois temas distintos, um deles relativo à questão do reconhecimento do nível superior do GDF, e outro, que trata da questão das atribuições dos delegados, não ajudou no entendimento. Não ajudou no entendimento. existe já um compromisso firmado. Eu, hoje, Sr. Presidente, estive reunido com a SRI, com o Ministério do Planejamento. Já está na Casa Civil um projeto de lei, uma proposta de um projeto de lei, que virá para esta Casa, reconhecendo o nível superior dos policiais do GDF. Eles já foram comunicados disso. E lá, o grupo de trabalho formado. Quando chegará... É o que eu proponho. Quando chegará a esta Casa, essa proposta? Certo. O líder do governo, eu conversei hoje com o Ministério do Planejamento, com o GDF, está na Casa Civil, talvez nós pudéssemos obter essa informação da vida desse projeto. E existe um grupo de trabalho formado que envolve a Polícia Federal como um todo, o Ministério da Justiça, tratando da lei orgânica e das atribuições. Neste grupo de trabalho, será definida questões relativas a competências dos delegados e também funções específicas da Polícia Federal que poderão ser exercidas pelos agentes. Então, existe uma negociação em curso. O que eu proponho, a V. Exª, é que nós façamos um apelo aqui ao autor da emenda para que seja retirada a emenda. A V. Exª, é que nós vamos fazer isso! Esta medida provisória foi feita com uma finalidade específica. Havia uma mobilização, risco de greve da Polícia Federal, uma categoria que ficou fora do aumento, e houve uma negociação com o governo, concedeu o aumento e mandou para cá a medida provisória. Nós tivemos que alterar a LDO para permitir a inclusão no anexo 5 desse aumento. Foi para isso que esse MP veio para cá. Agora, não é razoável que, por conta de dois temas que não constam no MP original, os policiais federais percam o aumento. É um erro que nós estamos cometendo. Então, acho que nós devemos retirar a emenda, garantir o aumento dos policiais federais, e manter na pauta essas outras duas questões. Sob pena de nós, por conta de dois temas que não estão no âmbito da MP original, levarmos a uma situação de crise. Por quê? Por que terá sido rompido o acordo que impediu a greve? Provocar uma retomada de toda uma situação crítica de paralisações que ocorreram em aeroportos, em fronteira, e que foram resolvidos a partir da negociação da emissão da MP 650. Então, o apelo que eu faço para que seja retirada a emenda garante o aumento dos policiais federais e nós mantemos na pauta as duas questões que são legítimas, que são importantes, mas que não podem, nesse momento, impedir que os policiais federais recebam o seu aumento. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. ...o exige o meu estado de São Paulo. Um segundo encaminhamento. ... A CIDADE NO BRASIL